Esse é o gigante mais temido da África. Esses animais, além de serem enormes, têm uma característica que o define muito bem, a agressividade. Eles não têm medo de enfrentar qualquer animal que se aproximar muito de seu território. Nem mesmo os predadores mais perigosos e mortais. Um desses predadores no qual eles têm encontros frequentes são os crocodilos do Nilo. Isso principalmente porque eles compartilham o mesmo habitat nas águas dos rios. Hipopótamos são tão poderosos que podem matar crocodilos como em casos já registrados. Sua boca enorme, com enormes dentes afiados, com força e agressividade, podem ser fatais. Apesar de um crocodilo do Nilo não ser capaz de capturar um hipopótamo adulto, ele às vezes pode experimentar a carne de um hipopótamo mais jovem. Essas imagens incríveis mostram um crocodilo arremessando um filhote de hipopótamo pelas mandíbulas como uma boneca de pano. O predador gigante conseguiu capturar o filhote depois de aparentemente pegá-lo enquanto a mãe hipopótamo estava de costas. O fotógrafo amador Roland Ross capturou essas fotos incríveis perto de Lauer Seib, no Parque Kruger, na África do Sul. O crocodilo usou seu método de ficar jogando o hipopótamo de um lado para o outro, tentando arrancar pedaços da carcaça para engolir. O fotógrafo informou que não viu o crocodilo pegar o filhote, e ele já poderia estar morto antes do crocodilo pegá-lo. Mas ninguém sabe o que realmente ocorreu. Mas ninguém sabe o que realmente ocorreu.